A CIDADE NO BRASIL 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 Foi aqui que colocaram o papai? Oh, não, querida Vem aqui, vem Vem aqui Foi feito o encanamento e... A instalação elétrica Ah, vamos ver A cozinha é aqui Siga ao meio Vem, irmã Vem, vamos Vamos Vamos, entrem, crianças Nossa Nossa, que nojento Mãe Bem, nada do que um pouco de trabalho não resolva Sabe, noite é ruim quanto parece Uma pintura e uma limpeza aqui e ali ficará como novo Que isso? A gente vai comer aqui? Eu acho que você disse que limpariam aqui, não é mesmo? Você tinha um grupo de presos? Sim, era para ser os presos Mas não permitiram que eles fossem expostos a substâncias que estão aqui Acredita nisso Presos e expostos a substâncias Isso é ridículo, não é? Mas não está tão ruim quanto parece Praia Vamos ver Vamos ver Não vai 5 dias тво ami Papai... Jamie, o que aconteceu? Você está bem? Tudo bem? Minha nossa... O que está fazendo aqui dentro? Aquele caixão velho e malvado caiu ali e te assustou. Isso é uma lição para você. Lembre-se que é curiosidade mata. Não entre mais aqui, filha, tá bom? É melhor. Ela está bem. Eu tenho um chiclete. Pegue, chiclete. Vamos, pegue. Sabe, eles abriram outro asilo depois que você veio aqui. É municipal. Chama-se Ka-Shing. É mesmo? É sim. E sem falar que temos a estrada mais perigosa do estado logo ali. Acredite, você vai trabalhar muito. Bom, não poderei fazer muito no começo. Faço possível. Nossa... Tchau. 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 B.F. Jonathan. Caramba. Desculpa. Por que vocês estão no escuro? Posso pegar esse quarto? Claro. Por que parece uma prisão? Será que é por causa das grades na janela? Eu não sei. Como é que vai fazer tudo isso? É sério. Ora, por favor, quando foi que eu te decepcionei? Para começar, que tal aquela vez que você me fez mudar para o outro lado do país no meio das minhas aulas? De repente você recebeu um chamado... Apenas espere até eu colocar este lugar em ordem. Já pensou em dar outro nome? Sabe como pague menos na morte? Cuidado, ou ficará fora do meu testamento. Morte com desconto. O nome é legal. Engraçadinho. O nome é legal. Oi. Será preciso muito trabalho. Pode me dar a chave, por favor? Mas de onde você vai? Por que trouxe ela aqui embaixo? Ela está me ajudando. É. E além disso, a mamãe disse que tudo bem se não tiver nenhum morto. Ah, ela disse. É, disse. Quanto sal. É sal gema. É usado para fazer sorvete. Alguém aqui devia gostar muito. Eu quero. Ah, é? Que sabor? Que tal chocolate? Quer saber, eu vou buscar um sanduíche ou outra coisa para comer, então você pode me dar a chave? Oh, sim, claro. Valeu. Obrigado. Da, vocês querem alguma coisa? Ah, na verdade eu quero sim. Pode trazer uma garrafa de água e de leite? Jonathan, agradeço muito pelo que está fazendo. Tá. Não, 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 não Ah, duro! Ah, duro! Não, eu não sei. Precisa-se de ajudante. Quem é aquele? Sei lá. Oh, a cozinha está fechada, querido. O que é que você quer? Alguma coisa para o jantar. Bem, vamos fazer o seguinte. Eu tenho três sanduíches de peru que sobraram do almoço. Que tal? Está ótimo. Certo? Eu vou buscá-los. Obrigado. Com licença, eu posso preencher a ficha? Sabe de uma coisa? Você tem uma hora boa. É o seguinte, volte amanhã. Vamos tentar. Se você gostar, se eu gostar de você, o ímparei conheceu. Estou ótimo. Está bom. Excelente. Obrigado. Olá. Sou o Jonathan Doyle. Acabei de me mudar para cá. E daí? Não foi boa. Certo. Aqui está. Não? Por conta da casa. Tem certeza? Sim, sim. Até amanhã. Tem certeza? Com certeza. Pode ir. Tchau. Tá bom. Obrigado. Que idiota. Tchau. 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 Vamos lá. 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 Cozinha. Ah, que maravilha. Vamos lá. 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 Não conhece o Bob. Bob Fowler. Ah, esse Bob. Há quanto tempo estão namorando? Sai! Jô, cara! Esses imbecis estão caindo! Brindando no meu local de trabalho! Calça e saia daqui! Vá! Droga, foi ele que começou! Saia, agora! Vambora! Pegue a sua mão! Cretino! Desculpe, vou pegar minhas coisas. Não, pare, pare! Preste atenção. O Cal não vai mudar até o dia que alguém der uma lição nele. Você está bem? Não se preocupe com eles. Eles são um bando de imbecis! Calhe sua boca! Desculpe, Rita. Então, quem é o Bob Fowler? Desculpe! O chemin não quer pagar mesmo. Jai, vem! Você vai ajudar. Anymore? O que tá fazendo? Ah... Eles podem ficar com fome. Ah, tá certo. Você abriu aqui? Não. Quer um pedaço? Pode guardar um pra mim pra mais tarde? Por que não entra e troca de roupa? Você está cheia de lama. Tá bom. Ótimo, eu já vou. Ótimo, eu já vou. E a 13.836. Camille, 1922. Camille, 2022. Camille, 2022. Camille, 214. Camille, 2022. Camille, 2133. Camille, 242. Aquilo que está morto não pode eternamente jazer. Durante eras incertas, até a morte pode morrer. Mãe! 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 Já estou indo! Mãe! Glen Howell, xerife. Bem-vinda à nossa pequena cidade. Obrigada. Por favor, me chame de Leslie. Mãe, posso entrar? Claro. Bem, Leslie, eu gostaria de dar as boas-vindas oficiais e avisá-la que o comércio e as autoridades são como uma família aqui. Nós nos apoiamos. Bom, Elliot Cook disse que me indicaria para asilo. Elliot Cook é uma desgraça para a cidade de Santa Lorena. O dia em que ele foi eleito foi o pior dia da nossa história. Certo. Desculpe. Estava dizendo? Sabe, Leslie, eu espero que você entenda que este lugar é um atrativo para os jovens. É um atrativo natural. Eles fazem jogos, desafiam-se, mas sempre acabam aqui. Os garotos daqui acham que nada impressiona mais as garotas do que o fato de andar pelo cemitério. Claro, claro. Muito bem. Ficarei de olhos abertos. Juntos podemos acabar com os bebês do cemitério. O que disse? Os garotos trazem as meninas aqui porque nada incentiva mais a intimidade do que o medo. Então eles as assustam e depois eles ficam íntimos. Oh, está bem. Bebês do cemitério. Ótimo. Bom, aqui está o meu cartão. Se você tiver qualquer problema, me ligue. Eu ligo. Tá bom. A família Foller sempre foi parte de Santa Lorena. Eles foram uma das primeiras famílias a chegar aqui quando só havia fazendas. A única coisa que tinha aqui era gado. Deixa eu montar. Muito bem. Então, ZB de A Foller chegou aqui para entrar no comércio de gado, como todo mundo. Porque era onde o dinheiro estava. O problema é que nada dava na terra dele. Tinha alguma coisa no solo. Alguma coisa ruim. Rita, estou contando a história do Foller. Lizzie, estou trazendo bolinhos para você e seus amigos. Opa, quero um. Viu? Que gracinha. Posso contar a história agora? Claro. Bob Foller ainda está vivo, sabe? Onde parei? Alguma coisa ruim no solo. Muito bem. O gado de ZB de A começou a morrer. A apodrecer no campo. Ele estava lutando, trabalhando como agente funerário da cidade. Ele construiu o cemitério. E a família Foller tem trabalhado como agentes funerários desde então. Então o Bob é... Ah, é. A funerária ficou com a família de ZB de A até 1962. Emily e Franklin eram os donos. Eles eram os últimos da família, exceto por... Bob, na mosca. Mas Bob nunca vai crescer e ter filhos. Porque ele é terrivelmente deformado. Fenda palatina. Mudo. As mãos são deformadas. Os pais dele o maltrataram. Correntes. Fósforos. Ferramentas de embalsamento. Todos sabem disso. Mas ninguém pode provar. E quando Bob completou 8 anos... Puf! Ele desapareceu. Os pais mataram ele? É o que todo mundo pensa. Mas... Dez anos depois... Emily e Franklin foram encontrados depois de levarem muitas pancadas. Desde então... As pessoas dizem que Bob ainda está vivo. Eles o trancaram em um túmulo, mas ele sobreviveu e ele só sai à noite. Ele está acostumado a morar em túmulos. A pele dele é branca como o de um fantasma. E ele enxerga... E sobre o seu rosto... Ele usa uma mortalha toda manchada. Droga. Ele usa uma fantasia. Ele... Ele fez. Em masculpa. Ele escreveu... Mas... Ele faz. Ele faz. Ele faz. Ele faz. Ele faz. Cala a boca, idiota! Cala a boca, idiota! Por que? Por que ele tá logo ali? Ele vai pegar você e você! Cadê a minha tinta? Hein? Eu não quero provocar nenhum túmulo! Que provocar? É profanar, idiota! Ei! Não chame ela de idiota! Que bom que você é bonita, viu gato? Vem cá! Isso foi legal, hein? Vem cá! Ei, espera aí! Espera! Para! Solta, vai! Para! Para com isso! Para! Solta! Bêbado, imbecil! E aí, não querem um quarto, hein? Calma! Pega isso aqui! Você vai começar! Vai, pega logo! Ó, eu vou ali e já volto, hein? E aí, pega isso! Valeu! Tá legal! Vamos lá, vai! Vamos! Anda! Ah, cal! Cal! Você tá de brincadeira? Qual é o seu problema, hein? Ei, espera aí! Ai! Para, seu idiota! Para! É um anjo! Para com isso, tá? Olha só! Sherry Warner! Ah! 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 Sabia que eu me ferrei por causa daquele F? Sabia que sua filha tá ficando gostosa? Quantos anos ela tem? Quinze? 1954-2004 Boa noite pra você, vadia. Gata. Sara. Cadê você, Sara? Gata. Vem cá. Vem cá, vem cá. Ah, droga, menina. Entra! Tava aberta. Ah, é? Estes são tão antigos. Vocês parecem coelhos. Dá lanterna aqui. Dá. Vá pegá-lo. Vem, opa. Cuidado. Cuidado onde pisa. Pode deixar. Cuidado aí, hein. Vamos, vamos lá por aqui. Vem, rápido. Nossa, olha só pessoal, é um túmulo. Cal, isso é tão estranho. Parece que mora alguém aqui. Será? Quer saber? Assustador. Eu acho que encontramos o lugar que a gente tava procurando. Tipo um quarto. É mesmo? Vem cá. Ei, acorda! É da polícia! O que você tá fazendo? Cal? Para com isso! Quer saber? Eu tô cansado da sua boca. Eu quero que você use ela de outro jeito. Certo. Tá escuro aqui. Eu tenho um negocinho aqui pra você. Carro. Tá legal. E aí, por que tá demorando tanto? Normalmente demora dois minutos. Pera aí, você quer vir pra cá também? Aí eu vou demorar quatro minutos. Uau, sabe contar? Ah! E ele é esperto também. Então, é legal lá dentro? Ah, é legal. É legal sim. Eu tô no antigo quarto do Bob. E tem umas grades nas janelas. Você tá brincando? Ei, Bob ainda está vivo, sabia? É. Ele mora em um dos túmulos. É só uma história. Não. Eu o vejo passando atrás do caminhão de lixo. Eu acho que ele prefere os restos da torta de creme. É mesmo? Sim. A casa da família Fowler sempre foi estranha. Eu acho que ninguém mora lá desde... Ah, droga. Droga. Não me lembro de nada entre o governo de Kennedy ou de Reagan. A CIA fez testes de LSD. Sim, você sabe do que eu estou falando, não sabe? Com certeza você sabe. Como é a funerária? Ah, tem umas coisas estranhas. Você pode realinhar ossos quebrados e tem também um ralo no meio da sala pra todo o sangue e as tripas e coisas assim. Eu posso vir. Eu achei que não fosse pedir. Legal. Ah... Me põe no chão. E aí, você pegou alguma coisa? Aham, eu consegui com o Charlie. Ah, Charlie? Não sei quem é aquela garota. Ela é louca. Não, ela não é. Ela é gente boa. Qual é? Ela é estranha. Ah, ela é minha amiga. Não, ela é doida. Lembra o que ela fez dois anos atrás? Ah, e ela não abaixou o vestido de propósito. Aham. E não foi há dois anos. Foi, deixa eu ver, no ano passado. A gente não foi no ano passado. Nós fomos pra Santa Cruz ver aquele festival de cinema, lembra? Ah, e isso foi dois anos atrás. Não, você está ficando louca, tá? Não, você é que dá. Há quanto tempo vocês namoram? Há quanto tempo estão juntos? O que foi? Cara, isso não ia dar certo. Eu sou o que? O que? Tá falando sério? Ah, que legal. Isso é ótimo. Por que você quer saber? Não, eu quero dizer... Eu só... Ela beija bem. A gente ficou na casa certa. Ah, pela boca. O trabalho começou. Chegaram dois corpos. Corpos? A Liz Grade, esta é minha mãe. Ela é agente funerária. A gente pode ver. Eu não sei. Por favor, eu não vou atrapalhar. Eu nem sei se isso é permitido. Tem certeza que quer ver? Tem certeza que quer ver? Tenho. Tá bom. Ah, não. Esse é o Sr. Barstow. Ele é meu professor de piano. Calma, tudo bem, tá? Vamos sair daqui. Eu sinto muito. Eu tenho aula amanhã. Ela... Vem, vamos lá. Eu sinto muito. Que isso, mãe? É o meu primeiro embalsamamento. Eu sei disso, mas você não precisa ficar falando pra todo mundo, tá bom? Me desculpe. Droga. Como eu ia saber que ele era o professor de piano dela? Liz, desculpa, minha mãe. Sinto muito pelo seu professor de piano. Era de verdade. Ele tá morto. Eu acho que... Ia ser bom se você... Fumasse essa erva aqui. Tudo bem pra você? Tá. Me dá. Entra pela artéria femoral. Certo. Agora, na veia jugular. Muito bem. Droga. Rigor mortis. Rigor mortis. Mover a cabeça para o lado. Que difícil. Muito bem. Ah, o sangue não está escoando. Certo. Vamos aumentar a pressão. Tudo bem. Tudo bem. Ah, ótimo. Ai, ai, ai. Ah, minuto, só... Droga. Ah, droga. Esqueci das pensas. Ah, 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 droga. Ah, só um minuto, droga. Ah, droga. Só um minuto. Ah, droga, droga, é a polícia. Apaga isso. Apaga, apaga logo, vai. Ei, alguém pode atender a porta. Pode fazer, pode. Estão descuando embaixo da cama, vai. Jamie, peça para o outro. Abrir a porta. Que droga. Ah, mamãe, você abre a porta. O que você está fazendo aqui? Eu já disse para não entrar no meu quarto. Não é nada, não. Cai fora, cai fora. Eu não posso sair assim. Tire essas roupas. Vai, tira. Um minuto, por favor. Um minuto. Ai, esqueciosa. É isso aqui. Eu vou vestir. Ai, esqueciosa. Estou indo. Mas quem é... Olá. Oh, desculpe. Leslie, isso é bem rápido. Eu preciso falar com o seu filho. É alguma coisa grave? Eu tenho que fazer umas perguntas a ele. Oh, claro, claro. Um minuto. Jonathan. Vem aqui embaixo, por favor. Tá. Bonito jardim, hein? Ah, obrigada. É, isso alegra o lugar um pouquinho, não é? É, alegra. Mas é aquilo ali o que é, capim do mato? Tá bom, tá bom. Vira. Isso, isso. Pronto. Pronto. Agora vai, vai. Troca. Oh, Jonathan. Este é o Sheriff Hall. Ele... veio aqui para te fazer umas perguntas. Você tem visto Robert Calvin recentemente? Ele é conhecido como Cal. Eu vi ele por aí há alguns dias. Você o viu ontem à noite? Não. Tem certeza? Tenho. Do que se trata? O seu filho teve uma briga com o Sr. Calvin. Agora ele e dois amigos estão desaparecidos. Com o seu quê? Mãe, eu não fiz nada. Nada? Pelo contrário, esta comunidade leva a violência muito a sério. Você viu o Sr. Calvin ontem à noite? Não. Está bem. Olha, eu vou conversar com o meu filho. Confie em mim. Mas se ele diz que não viu ninguém, eu acredito. Bom, se você se lembrar de alguma coisa, me avise. Leslie, você se importa se eu der uma olhada por aí, talvez no cemitério? Fique à vontade. Obrigado. Briga. Por quê? Ele me agrediu. E daí vai se rebaixar ao nível dele? Ah, então não quer que eu seja um homem e me defenda? Ser um homem não significa bater em alguém, significa fazer a coisa certa. Eu não vou discutir, porque você não entende mesmo. Você está de castigo. Até à noite. Primeiro o vandalismo, depois beber-se. Mas que coisa terrível. Não, 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 não. Que droga, não sai. Essa coisa está por todo lugar. E aí, ligou para o cara para falar da nossa fossa? Ele está no meu armário. O quê? Ele está no meu armário. O que foi? Ele está lá, o Bob Fowler, ele está no meu armário. Querida, calma, eu não entendo. Ele está lá, mãe. Ele está no meu armário, mãe. Ele está... Acalme-se. Ninguém vai pegar você. Espera, espera. Ele vai me pegar, mãe. Querida, querida, venha aqui. Venha. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Não tem ninguém aqui. Tá bom? Ele disse que pode me enxergar no escuro. Ele pode me achar em qualquer lugar. Não, não, querida. Jonathan e eu nunca vamos deixar que alguém machuque você. Não é? Claro. Ele estava... Ele estava ali. Bem ali. Ele pegou meu colar. Jamie, isso é uma de suas fantasias? Não. Ele estava usando isso no rosto dele. E aí, a sua mãe sentiu o cheiro? Eu fiquei com medo de arrumar problema para você. Olha, se ela sentiu, eu acho que ela deixou para lá. Então... Talvez eu possa vê-la de novo algum dia. Quer dizer, não sei se você quiser sair. Ah, claro, claro. Lógico. Seria ótimo. Você poderia ir lá em casa quando quiser. Foi isso que eu quis dizer, não foi? Foi. Desde que não tenha nenhum morto, tá? Não, eu prometo. Nenhum morto. Tá bom. Então... No seu pai, quando eu posso conhecê-lo? Olha... Ele, na verdade, não está mais aqui. Ele faleceu. Ai, me desculpa. Não, não, não. Tudo bem. Jonathan. O que foi? Eu só queria dizer... Fala. Isso. Quando a gente pode sair daqui? O que aconteceu com vocês? Eu quero de sempre. Vestido legal. Você está bonita. Não tinha sumido? Cala a boca, idiota. Cala a boca, idiota. Cala a boca. Cala a boca, idiota. Cala a boca, idiota. Cala a boca, idiota. Calma, calma, calma. Cala a boca, idiota. O que ela não tem? Ela está mal. Chame um médico. Cala a boca, idiota. Cala a boca, idiota. Cala a boca, idiota. Ai, minha filha. Nossa, isso é algo realmente horrível. O que você deu para ela? Olha, que droga. Pega uma passoura, chame uma ambulância. Faça alguma coisa, droga. Que droga você deu para ela? Isso é horrível. Vomitaram na tia Rita? Na cara dela, bem na boca. Ela está tendo alucinações há uma hora. O que acha que eles usaram? Espera, Rita. Está escuro, está escuro. Eu quero ver as cores. Eu me lembro dele. E aí, então, depois de tudo, eles levantaram e foram embora, sabe? Como se nada tivesse acontecido. Sério? Rita. Não se preocupe, vou deixá-la bonita para sua família poder dizer adeus. Só um minuto. Muito bem. Já volto. Já volto. Já volto. Ei, consegui alguns corpos. uma grande confusão na estrada ontem. Entrem. Levem para dentro, rapazes. Um caminhão atingiu um carro pequeno. Aposto que você ouviu uma... Na verdade, não. Mas, Elliot, minhas mesas estão cheias agora. Ainda bem, não é? Sabe, a cidade só paga duzentos por acidente. Consegui quatrocentos para você. Quer dizer, Leslie, onde você quer os corpos? Está bem, está bem. Siga, me. Venham. Coloquem bem aqui. Bem pensado, Leslie. Você tem tanta criatividade quanto visão de negócio. E ainda é bonita. Você acha que eles ficaram bem aqui? Sem problemas. Eu peço para o meu filho me ajudar a carregar. Bom, bom. Sabe, eu poderei vender esses caixões para você por cem cada um. É mesmo? É sim. Ótimo. Deixa isso comigo. Bem, é bom fazer um negócio com você, Leslie. Você é uma mulher bonita. Eu acho que eu vejo você depois. É, isso mesmo. Cuide-se. Vamos, tirem isso daqui. O que estão fazendo? Vamos. Certo. Até logo. Eu vou vê-la novamente. Tudo bem. Muito bem. Nada mal. Nada bom. O que você está fazendo? Dançando. Eu vou fazer a grama crescer. Fazer a grama crescer? Eu sou um cordeiro. Que? De onde saiu isso? A mamãe disse que eu sou um cordeiro. Bom, ela está certa. Você é uma costela de cordeiro. Jonathan? Oh, trouxe seus amigos. Ficarão para o jantar? Claro. Ótimo. Então, entre antes que queimem. A moça número 4. Eu trouxe você. O que você está fazendo? Você aqui. E você, senhorita? Isso. E Jonathan? Oh, ficará pronto logo então. Vamos começar com a sopa. Fez sopa, mãe? Uhum. Ah, mãe. Hum, hum, hum. Não, eu vou tomar água. Você. Eu. Vai tomar leite. Agora, vamos dar as mãos e dizer pelo que agradecemos. Elizabeth, começaremos com você. Eu agradeço por... Novos amigos. Oh. Amigos antigos também. Não fale fora de ordem. Próximo. Agradeça. Eu, eu queria que o papai estivesse aqui. Querida. Eu sei. Também tenho saudade dele. Os últimos dias foram... Tão bons. Tão bons. E vamos comer. A sopa está deliciosa. O tempero está perfeito! Mãe, por favor, para! O que é isso? Vamos embora daqui. Eu não sei o que está acontecendo, mas é melhor a gente ir embora daqui. Vamos embora, vamos embora. Ei, pense em fazer isso! Confira e sempre escuta a sua mãe! Me solta! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Para! Que droga é aquela, hein? Que droga é aquela, John? Eu sei lá, eu não sei! Jamie! Jamie! Vocês vão ter que voltar para casa. Jamie! 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 Eu quero saber o que está acontecendo. Você e Jamie ficaram com a gente. Não, você não pode voltar pra lá, ela vai matar... Tranca! Tranca, tranca! Vai, vai, vai! Vem por aí! Vem por aqui! Vem por aqui! Pessoal! Pessoal! Vem por aqui! Vem por aqui! A Rita tava certa! Ele mora aqui! Bob Fowler mora aqui! Oh, Holly! Não, Jamie! Não! Não! Vem por aqui! Vem! Não! Vem! 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 Calma. Não me machuca. Não me machuca, por favor. Não me machuca! Não! Espera! Espera! Ele pode nos ouvir. Ele pode ouvir. Ele tá por todos os lados. Ele tá por todos os lados. O Bob pegou o Cal e a Sarah Levou até o poço. O Bob pegou o Cal e a Sarah Levou eles até o poço. O Bob pegou o Cal e a Sarah Levou eles até o poço. Agora eles fazem parte. Parte do quê? Parte daquele fungo. Escuta! 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 Ele entra na sua cabeça! Ele entra na sua cabeça! Ele entra na sua cabeça! Ele vai entrar na sua cabeça! Ele entra! Solta ela! Bob trabalha pra ele. É ele que alimenta. É ele. É ele. É ele. É ele. Ele entra na sua cabeça! Triste! Dida! Vai, vai, vai. Vai! Rápido, rápido! Vai, 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 vai! Oi, crianças. Vai, 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 Jamie, vai! Não me deixem! Vai, Jamie, vai! Recure ela! Não vá! Olha o meu atiro! Olha o meu atiro! Vamos, vamos! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Cadê o celular? Ah, não acredito que você percebeu! Cadê? Não tá aqui! Droga! Tina! Tina! Quanto tempo você ficou lá? O quê? Quanto tempo ficou lá? Me solta! Ela tava no túnel com o Carl e com a Sarah! Quanto tempo você ficou lá? Eu não sei! Tá? Mas eu fiquei longe deles, tá legal? Eles vão me dar em você e não conversa! Como a gente vai saber? Me fala! Do que vocês estão falando? Tina! Você ficou lá vários dias! E daí? Eu fiquei longe, tá legal? Eu não fui contaminada! Mas eu tô indo embora agora, tá? Não! Me solta! Como a gente vai saber? Me solta! Como a gente vai saber? Vocês idiotas! Sai da boca deles! Sai da boca deles! Tá no sangue também! Me dá a faca agora! Não! Não! Não faz isso! Não! Para! Não! Me solta! Não! Não! Ai! Desgraçada! Não! Ela tá normal! Ela não é uma deles! Não! Você me cortou! Você me cortou! Idiota! Para com isso! Para! Isso é loucura! Vocês são loucos, tá? Não! Não! Fecha! Vai, Grady! Bebe o órgão! Não para! Não para de sangrar! Sai! Vai! Rápido! Para! 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 Idiotas! Por favor! Por favor, por favor! Ai! Ah! 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 Olha, segura isso aqui. Tá. Olha, consegue empurrar isso? Vai. Pronto, pronto. Vem aqui, Jamie, vem. Escuta, quero que faça o seguinte, quero que coloque o baú atrás da porta. Quando eu sair, coloque as malas em cima dele, tá bom? Como você vai entrar? Ah, isso é fácil. Quando eu bater na porta, você vai tirar as malas e empurrar o baú pra eu poder entrar, tá? Porque eu não posso ficar com você. Porque é seguro aqui, querida. Tá vendo aquelas janelas? Ninguém consegue entrar por ali. E se você vier e eu deixar você entrar e você estiver com a mamãe? Não, não, eu vou ficar bem, eu prometo. Sabe o que o papai me disse uma vez? O quê? Ele pediu pra que eu sempre cuidasse de você. Porque os pais ficam velhos ou doentes e os amigos vêm e vão. Você e eu estaremos sempre juntos ajudando um ao outro, tá bom? Tá bom? Acredita em mim? Então, o que vai fazer quando eu sair? Eu vou colocar o baú atrás da porta e eu não vou abrir pra ninguém até você mandar. Tá bom, tá bom. Eu te amo. Me ajuda aqui. Jamie, não esquece de trancar a porta. Jamie, fica quietinha que eu já volto, tá bom? Jamie, eu volto pra te buscar. Eles estão atirando. Gina, Gina, vem cá. Ótimo trabalho. Eu tô no inferno e a patrulha do fracasso vem me salvar. Vai, entende? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Gina, o que que você tá fazendo? Vem cá ajudar a gente. Gina! 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 Ajuda! Não, 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 não É o sal, é o sal, toma, pega, pega, tem mais aqui, pega, pega o sal É o que acontece com um caracol Jamie, 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 Jamie Jamie, responde Jamie Jamie Jamie, cadê ela? Jamie 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 Tchau! 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 Por favor, não me machuque! Por favor, não me machuque! Por favor, vou me machuque! Tchau! 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 Liz! Vem! Tchau! Vocês ouviram? Viram isso? Frente! Corra! Frente! Frente! Faça! Alimente-o! Banquete de sangue! Banquete de sangue! Vem! Por favor, não! Jonathan! Vamos dar as mãos e agradecer! Por favor, não machuque ela, mãe! Alimente-o! Jonathan! Jonathan! Não! 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 Toque nela! Foi por favor, não! Tire suas mãos em cima da sua mãe, rapaz! Esta cidade leva violência a sério! Vem! 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 Tchau! 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 Ai, mim! Tchau! Tchau! Jane! Vai! Vai, Jane! Vai! Vai, Liz! Vem! 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 Vê! 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 Vamos sair daqui. Jamie, você está bem? Está bem? Você está bem? Não, não. Não, não.